Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a sétima reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2018. Hoje temos quórum de quatro diretores, estando, portanto, aptos a deliberar. E solicito ao secretário-geral que chame o único item escrito nesta pauta. Bom dia a todos. Anuncio o item um e único desta pauta, processo 48.500.005769-2018-47. Assunto. Pedido de medida cautelar interposto pela Companhia Energética do Piauí, Cepisa, Eletrobras de Distribuição Piauí, com vistas à suspensão da aplicação de penalidades regulatórias, decorrentes de inadimplência no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, no período de junho a agosto de 2018. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Bom dia. Bom dia, senhores diretores. Só um minutinho por questões técnicas. Bom dia. Processo 48.500.005769-2018-47 da Companhia Energética do Piauí, Cepisa. Pedido de medida cautelar interposto pela Companhia Energética do Piauí, com vistas à suspensão da aplicação de penalidades regulatórias, decorrentes da inadimplência no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, no período de julho a agosto de 2018. Em 1 de novembro de 2018, a Companhia Energética do Piauí protocolou carta 02 de 2018, requerendo medida cautelar para a ANEL afastar a aplicação de penalidades regulatórias em virtude da inadimplência da concessionária nos meses de julho e agosto de 2018 perante a Câmara, e determinar à Câmara imediato o desbloqueio da participação da concessionária em futuros MCSDs de Energia Nova. Em 12 de novembro de 2018, o processo foi distribuído por solteio a esta relatoria. Procuradoria. Não houve consulta à Procuradoria, no entanto, a Procuradoria já se manifestou na sessão passada, em caso idêntico ao presente, que, diante da excepcionalidade, é importante que a ANEL defira a medida liminar requerida. A CEPISA requeriu concessão de cautelar para a ANEL suspender a aplicação de penalidades regulatórias decorrente da inadimplência na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no período de julho a agosto de 2018, objetivando eliminar os impedimentos a que a concessionária estava sujeita, para participar do mecanismo de compensação de sobras déficits de Energia Nova MCSDD em A-1. Verifica-se, não obstante, que o débito decorrente da inadimplência da Câmara no período de julho a agosto de 2018 foi quitado pela concessionária, não restando penalidade regulatória advinda dessa dívida. Como será explicado neste voto, a CEPISA, mesmo adimplente da obrigação objeto do pedido de cautelar, ainda está impedida de participar dos futuros MCSDD de Energia Nova, em decorrência de norma imposta pela ANEL. Nesse contexto, permanece oportuno o requerimento da interessada de imediato desbloqueio de obstáculo regulatório para participar do mecanismo operacionalizado pela Câmara de Comercialização. A Procuradoria da ANEL orientou que, quando a administração se depara com situações em que o administrado não utiliza as formas estabelecidas em normativos ou lei, deve privilegiar os fatos, em detrimento do rigor das formas, recebendo a manifestação da interessada e a interpretando de modo a aproveitar o seu conteúdo ao invés de não conhecer. No presente caso, a CEPISA, além de ter pedido para afastar a penalidade proveniente de inadimplência sanada, não separou o requerimento administrativo do mérito do pedido de preliminar, pois lhe interessava a concessão da medida urgente que, por si só, bastava. Dessa forma, julga-se que o pedido da cautelar deve ser recebido como requerimento, pois tem caráter definitivo e prescinde de julgamento posterior. No requerimento apresentado, a distribuidora declarou que, após a assunção da concessão, enfrentar a situação de inadimplência referentes a obrigações impostas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Destacou que, apesar do esforço empreendido para quitar os débitos, ainda estava sujeita a impedimentos e, em consequência, do histórico de inadimplimento. Em verdade, desde a formulação à carta à ANEL, a CEPISA quitou todos os débitos na Câmara de Comercialização, inclusive os decorrentes da inadimplência da concessionária nos meses de julho e agosto de 2018, que consistia de motivo de impedimento, justificando um dos pedidos de medida cautelar. A quitação pode ser comprovada no Cadastro de Inadimplentes, que demonstra a posição adimplente da empresa com as obrigações do setor elétrico. Histórico de liquidações da distribuidora emitida pela Câmara de Comercialização, referente ao mercado de curto prazo, penalidades, energia de reserva, cotas de garantia física, cotas de garantia nuclear e MCSD de energia nova. Ressalta-se, entretanto, que a distribuidora, mesmo adimplente, continua impedida de participar de rodadas de MCSD DEM, referente a fevereiro de 2018, cujo montante foi quitado no dia seguinte. Segundo o disposto no inciso do parágrafo 5º do artigo 4º da Resolução Normativa, 993 de 2015, aqui citamos, a distribuidora concessionária Inadimplente terá suas declarações suspensas por 12 meses, contadas a partir do mês da Inadimplência, e ficará impedida de participar do MCSD de energia nova no ano seguinte. Destacamos. Em que pese a importância de coibir o inadimplemento das obrigações decorrentes da participação do agente no MCSD DEM, julga-se que o impedimento da CEPISA pode ser abrandado, nas mesmas condições deliberadas pela diretoria da ANEL, para os casos da distribuidora Rondônia, CEROM, e da Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre. No mesmo sentido, adotado para as concessionárias, entende-se, é apropriado autorizar a CEPISA. E, senhores diretores, aqui a gente destaca, e é muito importante a gente fazer esse destaque, com relação a que a gente está falando de agentes que estavam na condição de distribuidoras designadas, o que não quer dizer um precedente natural da agência para outros casos. A gente está aqui trabalhando em empresas reguladas pela portaria 388, que tinha toda uma condição especial de manter a distribuição nesses estados. Por esse motivo, o tratamento da agência com relação a esses agentes. No mesmo sentido, adotado para as outras concessionárias, entende-se, é apropriado autorizar a CEPISA a participar dos mecanismos de contratação de energia, desde que quitados ou negociados todos os débitos adquiridos no período em que prestava, como designada, serviço público de distribuição de energia elétrica. E aqui o caso, doutor André, e senhores diretores, diferente até do caso que o doutor Rodrigo relatou na passada, em que nós exigimos a apresentação dos comprovantes de quitação, o caso da CEPISA já é diferente. Ele já está quitado há muito tempo. Então, é só uma questão de proforma. Importante apontar que hoje, 11 de dezembro, é o prazo limite concedido pela Câmara para a concessionária declarar no MCSDEM. A Câmara, entretanto, informou que o processamento desse mecanismo se dará posteriormente, quando o despacho, com a decisão da ANEL, já estiver publicado. Entende-se, assim, que a deliberação da diretoria, nesta data, pode autorizar, desde cumpridos os requisitos, a participação da CEPISA no evento. Passa o dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.5769.2018-47, voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Companhia Energética do POIC-PISA, com vistas à suspensão da aplicação de penalidades regulatórias decorrentes da inadimplência na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, e, no mérito, dar-lhe provimento para autorizar a concessionária a participar dos mecanismos de contratação de energia, inclusive do mecanismo de contratação de sobras e déficit de energia nova, MCSDEM, A-1, cujo prazo limite de declaração é 11 de dezembro de 2018, desde que quitados ou negociados os débitos adquiridos no período em que prestava como designada Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretora Daniel, por unanimidade, decidiu conhecer do requerimento administrativo interposto pela CEPISA e, no mérito, dar-lhe provimento para autorizar a CEPISA a participar dos mecanismos de contratação de energia, inclusive o MCSDEM, A-1, cujo prazo limite de declaração é 11 de dezembro de 2018, desde que quitado ou negociado os débitos adquiridos no período em que prestava como designada Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Bom, sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada a sétima reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2018. Bom dia a todos.